Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Kátia Monteiro do Blog Lion Vegan e hoje olha o que é que eu vou ensinar pra vocês como fazer, ó, tomate seco. Eu fiz esse tomate seco, ficou muito gostoso e ficou bem picante também. É incrível porque eu não coloquei pimenta, mas ficou bem picante. Então, como sempre, eu vou ensinar logo a receita e daqui a pouco eu volto pra dar umas dicas sobre essa delícia aqui. Para fazer o nosso tomate seco, vamos precisar de 1 kg de tomate, 1 colher de sopa de açúcar, 1 colher de sobremesa de sal, 1 xícara de chá de azeite de oliva extra virgem, 1 xícara de chá de salsinha, 3 colheres de sopa de orégano, 3 dentes de alho esmagados. Misture o sal com açúcar até obter uma mistura homogênea. Misture em uma vasilha, a salsinha, o orégano e o alho até obter uma mistura homogênea. Corte os tomates ao meio, tire somente as sementes deixando a polpa. Deixe os tomates durante 10 minutos escorrendo de boca para baixo em um escorredor ou sobre um papel absorvente. Coloque os tomates em uma forma, com a casca virada para baixo. Salpique sobre cada banda de tomate a mistura de açúcar com sal. Leve ao forno em temperatura a 200 graus por 30 minutos. Retire os tomates da forma e coloque-os em uma peneira para escorrer o líquido que se forma dentro das bandas. Coloque os tomates de volta à forma, dessa vez de boca para baixo, com as cascas para cima e asse-os por mais de 30 minutos em temperatura a 200 graus. Após os 30 minutos, retire os tomates do forno e vire-os pela última vez, deixando-os na forma com as cascas voltadas para baixo. Volte a forma com os tomates para o forno pela última vez, assando-os por mais de 30 minutos. Retire os tomates do forno. Em seguida, coloque um tomate em um frasco de vidro e salpique a mistura de salsa, orégano e alho. Depois adicione outro tomate e novamente salpique mais salsa, alho e orégano. Faça este processo várias vezes até encher todo o frasco. Quando o frasco estiver cheio, complete com azeite de oliva. Estão prontos nossos deliciosos tomates secos. Guarde na geladeira para aumentar o tempo de conservação dos tomates secos. E aí, gostaram? Bom, esses tomates secos, geralmente, eu vejo várias receitas e o pessoal faz assim em 4 horas, 6 horas. Eu acho bem demorado. Então, eu procurei para ver se tinha alguma receita que fosse em menos tempo e eu não achei. Aí, o que é que eu fiz? Eu vi uma que era um mínimo de 2 horas e pouco. E aí, eu tentei fazer diminuindo o tempo. Eu usei um forno comum. E aí, 1 hora e meia foi o suficiente para mim, para o meu gosto. Para ele ficar com aquele aspecto de tomate seco. Mas, não ficar também muito seco. Então, 1 hora e meia para mim, tudo bem. Se você acha que tem que ficar um pouquinho mais, que tem que ficar mais seco. Aí, você bota mais 30 minutos. Ou mais. Mas, eu acho que 1 hora e meia ele ficou bem legal. Ele ficou com a textura muito boa. Ele só mais seco, tá? Em relação aos temperos que eu usei. Tem pessoas que só usam orégano. Tem outras pessoas que usam orégano e salsinha, como eu usei. Tem gente que só usa folha de louro picadinha. Então, depende de cada pessoa. Eu usei orégano, salsinha e alho, porque eu gosto. Quanto ao alho, ele ficou bem picante. Se você achar que está muito picante, porque ficou parecendo que tem pimenta. Se você achar que está muito forte, você diminui a quantidade de alho. E aí, você vai ter um tomate seco mais suave, tá? Então, mas eu gosto assim. Eu gosto bem picante. Esse tomate seco pode ser usado em saladas, em sanduíches. Para rechear também. Ele pode servir como recheio de pastéis de forno. Fica muito gostoso. Empadas, risoles, coxinhas. Nossa, ele é muito versátil. Ele pode servir como molho. Pode fazer um risoto com ele também. Fica bem interessante. Ele é bem versátil. Eu espero que vocês tenham gostado dessa receita. Se gostaram, comentem. Dê um joinha. Compartilhe com os amigos. Se inscreva no canal. Beijo e tchau, tchau.